Tudo é paz e tranquilidade. E sabe por quê? Eles saíram do navio! Mergulhe neste episódio duplo inédito. Conseguimos fazer uma vela. Aliás, ficou muito estilosa. Cheio de catástrofe. Eu viro a vela. Confusões. E tem um monte de golfinhos seguindo a gente. Não, são tubarões. E todas aquelas coisas que só podiam acontecer com eles. Sim, mas tá sentindo o movimento? Estamos no navio, estamos sempre em movimento. Zack Cold, Perdidos no Mar. Episódio duplo inédito. Este sábado, 10 da noite, no Disney Channel.